Jornal da Manhã. Os povoados, nas fazendas, nos sítios. Eita, minha gente, muito obrigado pela audiência, viu? Alô, pessoal do Mercado da Produção, Mercado do Artesanato. Alô, feria do Jacintinho, feria do Jaraguá. Daqui a pouco tem o som, o som do grupo Choteados. É, rapaziada toda tá por aqui. O Choteados. Alô, pessoal dos Estados Unidos. Chegaremos já já por aí, viu? Sete horas e seis minutos. Mandando um abraço também aqui para o pessoal que tá ouvindo a gente aí. Os taxistas, os motoristas de ônibus, minhas amigas, donas de casa. Você é das mercearias, dos supermercados, dos mercadinhos, dos portes de gasolina, das panificações. É só uma alegria, descontração aqui no seu rádio de manhãzinha logo cedo. Manhãs nordestinas. Jorge Firmo. Bom dia, Jorge. Como é que cê está? Tudo bem? Presente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus aqui mais uma vez ao vivo, né? Falando para todo o Estado de Alagoas. Esse programa com certeza audiência maciça, né? Obrigado. Isso é muito bom para a gente, né? Hoje com a presença do cineasta Adinu Pitanga, que veio direto de Nova York. Um abraço para ele, né? Para gravar aqui o seu programa, para exibir também no programa que ele tem lá em Nova York, que é o Mix Brasil Show, que é um programa que fala das coisas do Brasil lá em Nova York. Que está aqui filmando o seu programa e a banda Choteados, para que ele possa também gerar mais um programa de cultura nossa, Lagoana, lá em Nova York. Muito bem. Muito bem. Então, nós vamos apresentar aqui a banda Choteados, né? Que é capitaneada por sua pessoa. Tem aqui o pau. Apresenta aí os músicos aqui. No Contrabaixo, o Ivaldo. Ivaldo. Na Sanfona, o Ceará. Ceará, tudo bem, Ceará? Violão. Você vai falar com o meu, viu, Ceará? Violão e voz. Paulinho Satuba, né? Que é o nosso cantor, já está conosco há muito tempo. Paulinho, Paulinho. Aqui no Zabumba, que Zabumba aí também bateria, é o nosso compadre Zoinho. Zoinho. Está tudo de ódio, Zoinho. O que é que a gente vai apresentar hoje para o pessoal aqui, hein? O que é que nós vamos apresentar? Grupo Choteados. Humberto, vamos fazer uma música que você gosta muito, que o pessoal de Muricy gosta muito, os seus amigos, né? Isso. É o Gastão Tenório, aquele pessoal todo, né? Isso, vamos lá. O pessoal da família Calheiros, o pessoal da família Fidel de Moura, que nós falamos de Abraão na música. O pessoal que gostam muito também do saudoso Arnão de Mela. Enfim, falamos de nomes, de pessoas que favoreceram o meu pai de alguma forma e nós falamos nessa música, essa música é nossa, do Paulinho Satuba e nós falamos desses amigos que o meu pai, falamos do grande amor que a minha mãe sentia pelo meu pai e também depois falamos dos amigos que o meu pai tinha durante toda a vida dele, pessoas que favoreceram ele de alguma forma. Cada pessoa que nós falamos na música foram um amigo do meu pai, que ajudaram meu pai de alguma forma, então é uma forma também de homenagear não apenas meus pais, mas os amigos deles que se foram tão bem, como o Major Olavo e tantos outros nomes que falamos aí na música. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Vamos embora. Com vocês a banda Chateados, vamos embora? Vamos embora. A Lazão Quarto de Milha traz lembrança de você Cavalgadas rotineiras ao entardecer um verão cajumaduro, um roçado de fartura e um cachorro pedigueiro Desde que papai se foi e tudo aqui ficou mudado Não se ouve mais nos pastos ele aboiando o gado Casar grande tombou, galo calou no terreiro E mamãe também chorou Eita amor puro e verdadeiro Oh, 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 yeah E lamentamos também seus amigos que se foram Águas claras de Luiz Onde eu corria gado Coitê de Gilberto Pio E Olavo do Tapar Retiro do Vigário Onde eu dançava forró Cachoeirinha de Arnon E Barro Branco do Major Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Boa! Banda Choteados, meu filho! Na voz de Paulinho Essa rapaziada boa que tá chegando aqui E essa música é bonita, viu? Me lembrei, sabe de onde? Lá da Fazenda Jussara Antigo Engenho Jussara em Murici Não é não? Isso! Fala, fala, Geódio Tá todo mundo ouvindo O Cleo Betenório O pessoal todo de Murici Nossos amigos Abraçando a todos Ouvindo o som da Paz do Céu FM E a banda Choteados Vamos trazer outra? Vamos lá! Qual é que a gente vai trazer agora? Hein? Meu amigo Paulinho Você é gente fina, gente espetacular Música nova minha, música nova Então vamos embora, Paulinho Puxa o fôlego aí Esse menino Música Quem foi que disse Que quem vive de passado é museu Quem te falou Que o amor antigo esqueceu Tem uma banda de forró Que canta os mais antigos E eu me lembrava De como foi bom Os momentos que eu passei contigo Tinha uma que dizia Me usa Que eu faço tudo só Por esse amor Na praia Só nós dois Com o claro das estrelas e da lua Tinha uma que dizia Ah, eu sobrevivo desse amor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Quem foi que disse Que quem vive de passado é museu Quem te falou Que o amor antigo esqueceu Tem uma banda De forró Que canta os mais antigos E eu me lembrava E eu me lembrava De como foi bom Os momentos que eu passei contigo Tinha uma que dizia Me usa Me usa Que eu faço tudo só Por esse amor Na praia Na praia Pra eu não chorar Eita coisa bonita A banda Banda choteados Aqui no Manhãs Nordestinas Agora Ô Paulinha Aquela música aqui O Adeio meu amor Só pra você Dá pra levar essa não Dá Então vamos embora Meu irmão Vamos embora Por aqui afora Manhãs Nordestinas Aqui na Paz do Sérgio FM Vamos embora Por aqui afora São sete horas e dezenove minutos Manhãs Nordestinas Abraçando aí o pessoal Da Massagueira Maior Muniz Um abraço pro senhor Seu gente fina Gente espetacular Ô cabra bom Manhãs Nordestinas Estamos apresentando Manhãs Nordestinas Manhãs Nordestinas Vamos embora Agora são sete horas e vinte e três minutos Manhãs Nordestinas Aqui na Paz do Sérgio FM O Sérgio Pamarroide Agora sete horas e vinte e três Repórter na hora Um abraço Hélio Góes O grande repórter O repórter farejador de notícias Agora vamos trazer aqui Achoteados né É que eu prometi Aquela música Badeio meu amor Só pra você Paulinho Vamos nessa Paulinho Vamos embora Eita Achoteados Vamos embora Guardem o meu amor Só pra você A gente precisava dar um tempo Pra não machucar nosso prazer E não mais brincar com sentimentos É paixão É loucura É um sonho É ternura É o melhor pra se viver Nosso amor é um caso sério Você é mesmo um mistério Já virou obsessão Quando a gente ama A verdade aparece A gente sonha A gente cresce E só respira amor Quando a gente ama É paixão pra vida inteira É o sentimento mais bonito Acredite e pode crer Terno senhora Neguinha Neguinha É Só criado não é fraco Não Eu gostei Será você não é fraco Não não será Simbora 7h31 Se você não sabe amar A pessoa que te quer Sucesso chateados Olhe bem Para não se arrepender Pois o valor está dentro do ser E as palavras podem machucar E nos meus sonhos é você que sempre está Oh minha neguinha Oh neguinha Oh minha neguinha Eu te amo Mas você não quer me amar Oh neguinha Oh minha neguinha Eu te amo Mas você não quer me amar Estou sozinho Queria ter você Nem que fosse só Pra te ter Pra te tocar Os pensamentos voam sem parar E nos meus sonhos é você que sempre está Olhe o retrato e lembro do nosso amor Como era lindo Que pena que acabou E a esperança Ainda vai durar Quem sabe um dia Eu vou te conquistar Oh minha neguinha Oh neguinha Oh minha neguinha Eu te amo Mas você não quer me amar Oh neguinha Oh minha neguinha Eu te amo Mas você não quer me amar Oh minha neguinha Eita coisa boa Manhãs nordestinas Paulinho me diga uma coisa Puxa aí no violão coco sincopado Aí o Ceará vai acompanhando Do jeito que ele pegava Viu Ceará? Vamos embora Vá menino Copacabana onde a banda tá do frio No rebola do sardinho Faz qualquer um se engapar Mas pra dançar o meu coco sincopado E o forró E me deixado eu tive que me virar só Eu vim de lá doidinho, doidinho Toda sonhadinho Pra dançar o corpo e forró Eu vim de lá doidinho, doidinho Toda sonhadinho Pra dançar o corpo e forró Só a Cândido, só a Cândido Só a Cândido, só a Cândido Só a Cândido, bom danado Olha gente Ô Geórgia, me diga uma coisa Me fala uma coisa Geórgia Vocês estão preparando né Já a banda Pra que essa banda Ela já fique já pronta Pra o São João Pras festas E o telefone pra contato aí Oito 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 três oito Zero dois três um Oito um quatro um zero meia Oito meia E nove um oito dois Cinco dois e oito três Mas aí você falou o seguinte Humberto A gente tá Estamos nos preparando Pra gravar o próximo CD Começando a gravar agora em janeiro E claro Já se preparando Não apenas pro São João Mas também Se Deus quiser Para o Brasilian Day Em setembro Em setembro estamos aqui no estúdio Com a presença do Adnope Tanker Que foi produtor do Brasilian Day Dois anos seguidos E tá vindo de Nova York Pra nos auxiliar nessa questão toda E vamos Somos preparados Pra fazer o som aí Pelo Brasil afora Pra onde nos chamar Nós vamos Com certeza Tá o pessoal dos Estados Unidos Fazendo a filmagem aqui Pra levar pra Pra o Brasilian Day Pra TV Estatal Lá de Nova York TV Estatal de Nova York MNN.org Você pode assistir aqui Através da internet Isso O Adnope tem dois programas lá Um programa de turismo Bota o Adnope pra falar Adnope Por favor Adnope Eu queria que você Desligasse um pouquinho Essa máquina aí E falasse com a gente Qual projeto que você tem Em divulgar música Brasileira Lá nos Estados Unidos Em Nova York E Qual o interesse assim Qual O que é que você tá vendo assim Do pessoal do Nordeste Do Brasil Em levar E todo esse pessoal pra lá Bom dia Humberto Muito prazer Estar aqui com você Aqui no seu programa E a sua audiência Maravilhosa Seguinte Eu moro há 15 anos Em Nova York Estou alagoando Isso E tenho uma produtora de vídeo E por uma das circunstâncias Que a gente não buscou Talvez pelo fato Da gente gostar tanto de música Eu e o meu sócio Acabamos nos Direcionando Se envolvendo Se envolvendo com a música Tanto que hoje Nós prestamos muito serviço Aos músicos brasileiros Que vão tocar lá em Nova York No sentido de divulgação E no sentido de filmar Fazer videoclipe E enfim Uma gama muito grande De coisas que a gente faz Com música E não só música brasileira Claro A gente trabalha com música africana Com música caribenha Isso Mas o Brasil é especial O Brasil é especial Tanto que eu tenho um programa Na MNN Chamado Mix Brasil Show Que é um programa Que mostra-se um pouco Do que acontece Em Nova York Com a comunidade brasileira E eu Há dois anos atrás Eu acertei com o Jorge De programar A apresentação Da banda Choteados Lá no Brasil No dia que antecedi Eu brasilei Andei de Nova York A lavagem da rua 46 É um evento Muito bonito Em que se reproduz Em Nova York Aquela cerimônia Da Lavagem Do Bom Fim E Isso é uma coisa Muito interessante Muito bonita Sai uma multidão Pela Quinta Avenida Que fica fechada A polícia vai abrindo Para aquela parada Certo E a Trinta Baianas Jogando Água Benta Aquela coisa toda E a banda As bandas Que vão se apresentar No palco De apresentação Vão tocando pela rua É muito bonito E sobe no palco Para fazer o show E Já estava tudo certo Para choteados E tocar Mas por motivos De Não conseguiu Os patrocínios Suficientes Porque é um custo Muito alto Acabou ficando Adiado E a gente quer ver Se esse ano A gente leva a banda Para lá E eu também Além da apresentação Lá no palco Eu tinha programado Já tinha buqueado Lá com o S.O.Biz Uma casa noturna Muito grande De Nova York Eu tinha apresentado E toda semana Tem uma noite brasileira E eu já tinha acertado Para levar A banda Choteado Já está Meio caminho andado Exatamente Muito bem Então você está de parabéns Com essa iniciativa Essa iniciativa Essa força de vontade Que você tem De levar Todos os artistas Quer falar Paulinho Quer cantar ou falar Uma só Mandar um abraço Pessoal de Satuba Satuba A terra do Paulinho Isso Muito bem Gosto muito do pessoal De lá Independente de qualquer coisa Ah claro Sem dúvida Não é Vamos mandar mais uma Bora Vamos lá O que você vai cantar Javan Opa Bora 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 Teus sinais Me confundem Da cabeça Aos pés Mas por dentro Te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro E te conheço Quando chove Quando faz frio No outro plano Eu te devoraria A tal Caetano A Leonardo de Capri É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias Que me faz morrer E sem saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Quero mesmo é viver Pra esperar E esperar Devorar você Dá-lhe, Ciara E aí Música do grande Djavan Lagoano Jorge, quero agradecer A você Pela sua presença Aqui com essa rapaziada Boa Da banda Choteados Que vieram aqui A brilhantar o programa Hoje, nessa sexta-feira E trazendo aqui O Ednor Que é um dos representantes De grandes promoções Lá em Nova Iorque Nos Estados Unidos Obrigado, Jorge Mais uma vez Obrigado, você, Humberto Um abraço Bem grande O Paulinho O Ceará Aí na sanfona O Zóinho O Zóinho Tava dormindo ali E o Valdo Um abraço Pra vocês aí Muito obrigado Pela presença Bem, minha gente Vamos embora Vamos embora Por aqui afora Um abraço